Ateliê na TV. Oferecimento Acrilex, Círculo, Feltros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando o seu, o meu, o nosso. Ateliê na TV. Sempre agradecendo você pelo carinho, pela sua audiência. É o seguinte, Camila Martins está de volta, trazendo para vocês uma peça incrível, maravilhosa. É a famosa técnica cabana de torres. Olha essa almofada, hein? Que espetáculo já, já. Camila Martins vai trazer todos os detalhes dessa peça exclusiva aqui no nosso programa. E a Michele, vindo pela primeira vez, solta as palmas para a Michele, dando um show, hein? Eu estou encantado pelas peças da Michele, nessa parceria ainda com os produtos da Arte. Olha, vai dar o que falar, hein? Muitas sugestões e o legal é que a Michele acaba reciclando peças que você tem aí na sua casa. Michele, bom dia. Quer dizer que eu posso, inclusive, pegar uma latinha de batatinha, algo que eu posso reciclar e dar uma nova cara? Claro. Bom dia, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Obrigada, Vida, tão pela oportunidade. A gente que agradece. E eu estava olhando as suas peças lindas, né? E o bacana é a gente poder reaproveitar materiais que geralmente a gente costuma jogar fora, né, Michele? Isso. Então a gente usa toda essa parte de caixa acrílica, essas batatinhas que você falou, essas outras embalagens, né, que dá pra gente colocar alguma coisa dentro, ou até embalagem de chocolate. E a gente pega e personaliza no tema que a gente quiser. E hoje a gente vai trabalhar aqui com o tema de festa junina. Olha que chique aí, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar a variedade de materiais da Arte. Primeira vez aqui no nosso programa. Vamos mostrar bastante. Mas vamos pra nossa aula e depois tem surpresa. Opa, o que que tem hoje? Sorteio. Já já vou explicar pro pessoal como é que vai funcionar. Como é que a gente começa, então? Então, aqui eu trouxe uma tubolata, né? Eu trouxe como sugestão essa tubolata, mas você pode usar aí uma embalagem que você tem em casa, tá? Todos os aviamentos que nós vamos usar aqui, lindos, maravilhosos, são da Arte. Nós temos uma variedade incrível de rendas guipir. E aqui, pra ser o tema da nossa aula, como é rústico, né? Nós temos aqui uma juta, que você encontra também aí bem fácil. E a gente vai encapar essa tubolata e colocar aqui o nosso espantalho pra trazer aí esse tema pra tubolata. Bora começar, então? Então, fechou. Aqui eu tenho um pedacinho aqui, né? De corino, que a gente chama. E eu vou agora encapar essa lata. Então, ah, Michelle, mas qual que é a medida? Então, vai depender da lata que você usar aí na sua casa, né? Então, aqui eu tenho essa e a gente vai começar aqui com cola quente. Eu vou passar aqui essa cola quente e vou tensionar aqui, tá? O meu corino. De forma que ele não fique de forma nenhuma sobrando aqui, né? Se eu não tiver o corino, pode ser um tecido tricolino, um feltro. Pode, você pode usar. Eu até trouxe aqui um feltro, trouxe a juta. Pode ser qualquer tecido mais escuro, tá? Então, aqui agora eu vou fechar aqui, ó. Vou passar a minha cola duas vezes pra que não fique aberto. O importante é você lembrar que ele não pode ficar dançando aqui, ó. Tem que ficar bem firme, tá? Vou fechar aqui. O sotaque é mineiro, é isso, né, Michelle? Isso. Eu nasci em Campinas e fui embora com três anos de idade pra Uberlândia e Minas Gerais. E agora eu tô de volta em Santa Bárbara de novo. Ai, que legal. Então, aqui eu trouxe... A gente poderia também colocar um tecido aqui, sim, mas eu trouxe o feltro que é pra dar várias possibilidades pra você. E o bom é que o material encontra também, isso é legal, né? Isso. E aqui também você pode encapar com feltro se você quiser. Então, eu coloquei minha cola instantânea aqui, ó, e já vou tampar e vou reservar essa partezinha aqui. Aqui eu tenho um plano de fundo em MDF, que também não é difícil você encontrar, mas também é opcional. Às vezes você quer só colocar a sua decoração em cima, né? Então, eu vou pegar aqui a minha cola de silicone, tá? E vou tampar essa parte. O bom é que o pessoal já tá imaginando as latas que tem em casa. Sim, gente. Tem latas, desde latinha pequenininha de atum, até lata de achocolatada, aquelas latas antigas de panetone, de chocotone, as latas grandes também, né, Michelle? Isso. Que a gente pode trabalhar, revestir ela e criar peças lindas, né? Então, o personalizado de luxo, doutor, aqui é o que eu trabalho hoje, ele dá essa possibilidade, né? De você pegar uma lata simples e transformar no seu luxo, né? De acordo com o tema que você quiser. A gente trabalha muito com o tema pra aniversário, mas Natal que já tá chegando, né, e tal. Então, assim, é bem tranquilo de você escolher a paleta de cores e aí já só usar a sua criatividade. Aqui, gente, essa tesoura maravilhosa. Eu falo que todo mundo tem que ter essa tesoura, doutor. Olha aqui, gente. Só de consumo. Não, não tem lógica uma coisa dessa. Também é da Arte Ponto. É! Falando em Arte Ponto, tá sabendo da novidade, Michelle? É muita novidade. Conversei com a turma da Arte Ponto aqui nos bastidores e eu tava olhando aquelas fitas de bordado ali, né? Parece um bordado, tá super em alta. É um dos lançamentos, uma das novidades da Arte Ponto. E combinei com a turma o seguinte, olha lá. Coloca já o de Instagram da Arte Ponto, porque vocês que forem seguir a Arte Ponto agora, tem que ser ao vivo. Se nós chegarmos, prestem atenção, tem que ir lá no The Instagram, tá aí aparecendo, que é arroba Arte Ponto. Se chegarmos ao vivo a 31 mil e 400 seguidores, eles vão liberar um kit com produtos variados da Arte Ponto, que pode parar na sua casa. Então você tá acompanhando o nosso programa, já pega o seu celular e já vai agora no arroba Arte Ponto. Até porque você, além de conhecer um pouco mais dessa variedade de materiais, ainda vai concorrer a um kit de produtos variados, pra que você possa explorar o seu talento, seja revestindo as latinhas ou materiais diversos. Então temos que chegar, olha aí pessoal da Ateliê, família Ateliê, temos que chegar a 31 mil e 400 seguidores ao vivo, lá no The Instagram, vai seguindo aí, enquanto ela vai revestindo, já aproveita e pega o seu celular e começa a seguir. Então, aqui eu já tampei, tá gente? Agora eu vou fazer a personalização da minha lata, que eu já escolhi todos os aviamentos, de acordo com a paleta de cores que eu escolhi, e agora eu vou decorar aqui, né, com o que eu já escolhi, pra gente poder passar pra parte de cima. E essa tubolata aqui, ela é muito fácil, ela é muito rápida, né, até pelo tempo que a gente tem aqui. O ideal é a cola quente mesmo, Michele? Sim, nesse caso aqui sim, porque vai um aviamento em cima. E aqui, o que que acontece? Como a gente já precisa de, já passar e colar, né, então tem que ser a cola quente. Então, gente, não deixem de usar a renda gripear nas peças de vocês, porque dá super, né, dá um efeito, dá um... Valoriza, né? Valoriza muito a peça. O pessoal fala muito disso, de você conseguir valorizar o seu trabalho artesanal, Até pra poder cobrar um pouco mais também, né, Michele? Esse lance da venda também. Olha só que legal, ela tá compondo uma fita sobre a outra, né? E olha que lindo que tá ficando essa composição de cores. Professora Camila Martins, você está gostando da aula da nossa estreante, Michele? Alguma sugestão, alguma dica que eu vejo que você tá de olho, hein? Tô gostando de tudo, já vi aí que tem bastante coisa que eu uso, gripeira é uma coisa que eu uso. Mineira, mas não parece que é de Minas, né, porque tá falando acelerado. É, é. E já tô de olho nessas caixinhas de alfinete aí, Doutor. Opa, tem as caixinhas aqui, é verdade. Os melhores alfinetes, hein, gente? Alfinete é minha praia. Você costura também, Michele? Não. Não? Não, mas eu fiquei olhando aquela máquina, eu achei muito interessante. Eu vou fazer um desafio, ô, Cláudia, vamos fazer um desafio aqui, trocar os professores, deixar a bancada pronta. A Camila viria pra cá e você iria pra lá costurar, ia dar certo. Ai, Camila, vou dar meu jeito aí, hein? Essa máquina parece que ela é toda invocada, tem um painel lá, ó. Eu não coloquei, acho que vou bem. Só não coloquei. Não é por nada não, Michele, mas eu tô achando aqui mais fácil que lá, né? Porque aqui é só, por enquanto, é só colagem, né? Aqui, Doutor, eu trouxe mais assim, o manual, porque às vezes a pessoa tem o aviamento, tem acesso mais fácil ao aviamento, né? E às vezes quer começar um negócio e ela pode começar sem o maquinário, né? É verdade. Então, por isso que eu trouxe essa peça. Ó, gente, ela já tá toda personalizada aqui, ó, com o nosso guipir, já fiz a composição. E agora a gente vai passar pra parte mais difícil da peça, que é essa que eu já trouxe ela mais ou menos pronta, né? Que é a parte mais que demora. E aí, eu poderia ter trago ela mais alinhavada, né? Mas eu pensei assim, às vezes tem gente que não tem essa destreza do alinhar. Mostrar ao vivo, né? E aí eu vou fazer um pedacinho aqui pra vocês, pra gente finalizar aquela ali. Então, passei cola de silicone, né? Colei a minha juta e a gente vai fazer aqui esse babadinho, que não é também difícil, tá? Aqui, ó, vou passar uma cola quente e vou vir aqui, ó, só franzindo na mão mesmo, ó. Ó, o franzindo aqui, ó, e ele já vai virando. Ah, você vai dando, ó, uma preguinha, na verdade, né? Isso! Só uma preguinha dobrou. Exatamente, é só um franzidinho. Preguinha dobrou, olha que legal! E aí, às vezes a pessoa fala assim, ah, por que que não fez na agulha? Mas nem todo mundo tem essa destreza da agulha. Sim. Então, por isso que eu quis trazer uma coisa bem mais manual mesmo pra vocês, tá? E vamos colocar o nosso Instagram do Ateliê na TV, pra quem tiver perguntas ou quiser mandar um beijo pra própria Michele ou pra professora Camila Martins. Contem se estão assistindo de São Paulo, se é do Rio de Janeiro, de Brasília, de que lugar do Brasil vocês estão nos acompanhando. A sua mensagem é sempre muito legal aí, pras nossas queridas professoras. O César já tá te mandando um beijo, falou que queria ser aluno seu de Jundiaí, tá te mandando um beijo. Beijo, a Maricotas do ABC mandando um beijo, a Marília de Santo André, a Sônia de Mogi das Cruzes, não esqueçam de falar de que lugar estão nos acompanhando. Bom dia, sejam muito bem-vindos aí, primeira vez que a Michele vem aqui, ó, ela tá dando um show, hein? Tá mandando muito bem, parabéns, hein, Michele? Obrigada, já são sete anos no luxo já, no personalizado de luxo e é algo assim que eu realmente me encontrei e tem sido assim a minha fonte de renda hoje esse trabalho. Você vende as peças ou tem aula também? Eu vendo as peças, meu ateliê já tem sete anos e eu ministro o curso há cinco anos. Que legal, que bacana, parabéns, viu? Obrigada. Então, gente, aqui agora eu só vou finalizar com o nosso cordão e eu quero dar uma dica pra vocês de ouro. Gente, tudo que vocês forem fazer que couber esse cordão, usem, porque ele super valoriza a peça, tá? Então é muito bacana. Então, só essa dica pra deixar pra vocês aí, porque o artesanato, ele é muito versátil, né? A gente consegue usar vários elementos e esse aqui, onde eu consigo encaixar, eu encaixo, porque ele é maravilhoso. Se você puder utilizar ele, né, pra valorizar o trabalho artesanal, aproveite, né? Isso. Aqui eu só vou finalizar aqui já e a gente já vai colar o nosso espantalho e a nossa peça tá pronta. Eu tenho algumas peças aí embaixo, gente, em outros temas e você vai fazer uma festa junina, né? Pode usar aí o que você tem pra fazer essas peças. Tem algumas com flores ali. Então, assim, é só mesmo você usar a sua criatividade e usar esses aviamentos lindos, que já dá super um charme, um diferencial na sua decoração. E até pra presentear, né, Doutor? Imagina uma caixinha dessa, cheia de doce típico, se eu não gostar. Ah, que delícia. Tá dando até fome agora. Vamos mostrar os produtos da Artepunto, mostrar essa fita grega, que também tá maravilhosa. Queria lembrar que eles estão no mercado há 10 anos no aviamento. São mais de 41 linha de produtos no portfólio. Produtos de excelente qualidade, inovando e trazendo pra vocês produtos exclusivos, hein? O melhor do artesanato é você que faz. Prestem atenção nessa frase, hein? O melhor do artesanato é você que faz. E, claro, com os produtos Artepunto. Vocês estão vendo aí algumas das linhas, né? São diversas linhas. Eu tava mostrando aqui nos bastidores também, esta fita grega que tá aqui embaixo, colorida, maravilhosa. Parece um bordado, né? Eu tenho certeza que o pessoal de casa tá perguntando. Ah, eu já tô imaginando você utilizar num pano de copa, você poder utilizar essa fita grega numa customização de uma roupa, numa toalha. São inúmeras as possibilidades e inúmeras cores pra você poder utilizar. Além de toda essa linha, eles têm uma linha também de tesouras. Olha, tá dando um show. Você que tá acompanhando o nosso programa, pode acessar o site pra conhecer um pouquinho, né? O produto, os produtos da Artepunto. Eles vendem somente pra lojistas, né? Ou pra vocês que têm ateliê, que têm CNPJ ou MEI. É só entrar em contato pelo site arte.com.br pra conhecer um pouco mais dessa variedade. Esses cordões de sisal também. Olha, agora é mês de festa junina e tal. Encontra nas lojas de todo o Brasil. E é o seguinte, hein? O Bel, coloca o de Instagram, porque é o seguinte. Chegando ao vivo a 31.400 seguidores, já chegamos a 31.3, hein? Chegando ao vivo a 31.400 seguidores no DI Estragão da Artepunto, eles vão liberar um kit com produtos variados que pode sim chegar na sua casa. Então você que tá acompanhando o nosso programa, no Rio de Janeiro, em Santos, aqui em São Paulo, em qualquer parte do Brasil, é só ir no arroba artepunto. E quem sabe essas fitas gregas não vão chegar na sua casa. Um kit variado aí, que a turma da Artepunto aí vai sortear no DI Instagram deles. E enquanto a gente tá mostrando aqui as fitas, né? A gente tava acompanhando que você utiliza muito dos produtos da Artepunto nos seus trabalhos, né, Michele? Sim, porque o que caracteriza o personalizado de luxo é justamente essa versatilidade e esse luxo do material. Então, assim, tem muito guipir, tem tudo isso, assim, de muito, né, bom gosto e requinte, é o que traz o luxo pro nosso personalizado. Como é que você chama? Artesanato de luxo. Personalizados de luxo. Mimo de luxo. Personalizados de luxo, ela chama. Gostei dessa ideia. É um mercado bem novo, doutor. De você valorizar, né? Sim. Legal, diferente. E aqui, ó, a gente já vai finalizar. Olha só. Eu já vou pegar aqui, eu escolhi esse espantalho, né, pra poder... O espantalho você comprou pronto? O espantalho é de uma amiga minha que faz. Você acredita que ela faz? Natália, da Que Fofura. Ela faz isso aqui assim, ó. Que legal, hein, a bonequinha. Eu poderia ter comprado, mas como eu valorizo muito o artesanato, eu falei, eu vou comprar. Eu vou pegar algo que alguém, né, fez pra mim, pra essa peça. Porque eu acho que o diferencial do artesanato é isso. Você trazer alguma exclusividade, né, pra peça, no sentido da pessoa fazer, né, aquilo. Olha que graça aqui, que fácil. Uma peça fácil, hein, Michele? Fala a verdade. É sim, é sim. Tranquilo, né? Muito fácil. Já chegou na meta. Já chegou na meta. Pronto. Muito legal. Também, até eu vou seguir pra concorrer o kit de produtos da arte ponto aqui. Vamos colocar o The Instagram também da professora, pra acompanhar o pessoal que tá chegando agora. Você, então, vende as peças prontas também, né? Sim, eu vendo as peças prontas e ministro o curso também. Deixa eu passar o The Instagram dela, que é Atelier Petit Frufru. Isso. Gostei dele, hein? Atelier Petit Frufru. Isso. Muito legal. Ó, a Michele veio aqui representando a arte ponto, né, e trouxe algumas das peças delas pra vocês acompanharem. E o que eu gostei muito dos materiais da Michele era que ela reaproveita aí, de repente, peças que você costuma jogar fora. Imagino eu que isso é uma caixinha de leite? Essa aqui da Azul? É uma papelaria, é um papel, né? Ah, parecia. Uma caixa de papel que a gente revestiu e fez. Então, se você quiser fazer um trabalho, né, igual, vai numa loja de guloseima e compra a barra de chocolate, compra a batatinha, né? Você consegue fazer esse trabalho. Guardar todos os materiais. E personalizar e dar de presente. Atelier Petit Frufru. Isso. Muito legal. Essa aqui, ó, ela revestiu com esse... Corino, esse. Corino, né? Que é matelaçado também, ficou lindo, né? Vou fazer uma enquete aqui com a nossa turma. Vocês gostaram mais do que ela fez hoje ou com o balãozinho? Tá o balãozinho aqui, mas eu vou... Ah, põe o balãozinho do outro lado. São bem parecidos, né? Aí o balãozinho de papel. Sim. E essa questão de você poder usar tudo, né? Você pode usar aviamento, papel, é... Tecido. Você pode usar tudo. Corino, é o que sua imaginação mandar e o que você tiver acesso. Ô, Cláudia, faltou as comidas. E hoje o pessoal vai sentir falta das... Das paçocas e das comidas. Agradecer demais aqui a Michelle e o pessoal da Arte Punto. Vocês terão novidades aí. Eles vão trazer bastante peças aí pra você poder explorar todo o seu talento. Vamos falar do projeto Mãos e Mentes Paulistana. Você que tá acompanhando o nosso programa, quer vender o seu artesanato em quiosques, em shopping centers e fazer parte desse programa incrível da Mãos e Mentes Paulistanas, é só você acessar o QR Code, tá aqui do lado. E, Jair, conferir todas as novidades. Você que tá acompanhando o nosso programa de São Paulo, vai poder fazer parte do projeto Mãos e Mentes Paulistanas e, quem sabe, vender o seu produto até em quiosques de shopping center. E sabe onde será o lançamento do novo quiosque da nossa querida Mãos e Mentes Paulistana? No shopping metrô Itaquera. Que lugar maravilhoso, hein? Que lugar incrível. Do lado do meu Corinthians, olha aqui só. Lá você vai ter um quiosque, né? Mãos e Mentes Paulistanas, um quiosque vendendo produtos de artesanato num shopping incrível. Shopping metrô Itaquera. Qualquer hora eu vou lá conferir, hein? Antes de ver meu Corinthians, eu passo ali, dou uma olhada. Roda o VT pra vocês conhecerem um pouquinho mais desse projeto fantástico. Mãos e Mentes Paulistanas. Nós, artesões, podemos ir muito além. Nossa visão artística nos dá quase tudo o que precisamos. Agora, é preciso transformar a arte em negócio. Você já conhece o programa Mãos e Mentes Paulistanas? Ele é feito pra você e é 100% gratuito. O Mãos e Mentes Paulistanas busca melhorar a atividade econômica e social dos empreendedores artesanais. Com uma série de atividades desenvolvidas para fortalecer esse ecossistema e estimular sua inclusão produtiva, o acesso ao mercado e o desenvolvimento econômico local. Cadastre-se agora mesmo e tenha acesso a diversos cursos de qualificação para profissionalizar o seu negócio. No final deste ciclo, você coloca em prática tudo o que aprendeu, expondo seus trabalhos nos quiosques do programa, espalhados pela cidade, selando esse avanço na nossa carreira. Que projeto bacana, né? Valorizar o artesão, isso é muito importante. É só você acessar aqui, o QR Code já mudou de lado. Tá aqui, peraí, opa, opa, tá aqui, opa, aqui, ó. Aí, o QR Code tá aqui desse lado agora. Então acesse o QR Code, confira todas as novidades, mandar um beijo pro pessoal da Projeto Mãos e Mentes, Paulistana. Agora eu quero falar da caravana pra Mega Artesanal. Você que mora fora de São Paulo e tem o sonho de vir conhecer a Mega Artesanal, que é a maior feira de artes e artesanato do mundo, você sim poderá fazer este passeio conosco. Vamos visitar a Mega Artesanal. Durante três dias você vai visitar a Mega Artesanal junto com a família Trilha TV. Vai se hospedar num hotel maravilhoso aqui em São Paulo. terá dois cursos no próprio hotel que você se hospedar aqui em São Paulo, sem falar de um jantar exclusivo. Vai passear na 25 de março, vai se divertir. Então você que tá assistindo o nosso programa, de outro estado do nosso país, de outro lugar e quer vir pra Mega Artesanal, e não tem com quem vir, tem medo de vir pra São Paulo, entre em contato e venha fazer parte da caravana pra Mega Artesanal. Eu vou deixar o WhatsApp bem grande pra que você que esteja nos acompanhando em São Paulo, ou o pessoal do Rio de Janeiro, Brasília, você de fora de São Paulo, entre em contato hoje mesmo e garanta uma vaga pra nossa caravana pra Mega Artesanal. Visitar a Mega Artesanal já é incrível, é único, é maravilhoso. Agora, visitar a Mega Artesanal com a família Trilha TV, aí é uma viagem pra lá de especial. A gente fica olhando essas imagens e com muita saudade. Quero aproveitar também e falar da caravana Natal Luz em Gramado, hein? Últimas vagas. Se você ainda quer passear em Gramado e Canela, ainda este ano, principalmente na época de Natal, onde toda ela se transforma, é o famoso Natal Luz em Gramado e Canela, entre em contato com a nossa equipe e venha fazer esta caravana. Muita gente não sabe que nós teremos aí uma caravana exclusiva pra ir com vocês até Gramado e Canela. E falando em caravana, né? Eu estive agora, na última semana, em Foz do Iguaçu. E eu queria mostrar uma imagem muito legal de duas crianças, né? Que estavam na porta do restaurante vendendo amigurumi, que é a Noa e o Daniel. Vou rodar esse vídeo aí e você já pega o seu celular, que eu prometi pra eles que todo mundo ia seguir eles no The Instagram. Mas olha que legal, que lindo, os dois vendendo os produtos deles. Achei muito legal, queria compartilhar com vocês essa imagem. Olha lá, pessoal, estamos aqui em Foz do Iguaçu com a Noa e com o Daniel, nossos artistas aqui de Foz do Iguaçu! E olha só que lindo os amigurumis dela. Ele também faz o seu irmão, Daniel? Ou só te ajuda a vender? Ele faz também. Faz também o Daniel e ela. Olha que lindos amigurumis. E eu vou deixar o The Instagram dela pra vocês irem seguir, precisar o trabalho da Noa e do Daniel de Foz do Iguaçu! Achei tão bacana isso. Então, que se você puder seguir eles, né? Pra dar essa força pra criançada, né? Eles estavam vendendo uns amigurumis na porta do restaurante. E o pessoal, né? A caravana, a nossa caravana, foi lá comprar um monte de amigurus. Na hora que eu fui embora, foi muito engraçado, porque a gente viu eles contando quantos tem no seu, quantos tem no seu. Eles tinham vendido bastante, então eles estavam super contentes. E o que a gente puder é incentivar sempre os artesãos, principalmente a criançada, né? Pra sair um pouco do eletrônico e quem sabe criar peças lindas. Então, um beijo pra Noa. Um beijo pro Daniel. Foi uma satisfação conhecer. É tulipas... Tulipinha? Tulipinhas Crochê. Arroba tulipinhascrochê. Quem puder ir, seguir eles. Com certeza vai fazer a alegria das duas crianças e com certeza a alegria do mamãe e do papai. Tulipinhas Crochê. Um beijo pro Daniel. E pra nossa querida Noa, que realmente nos inspiraram em Foz do Iguaçu. Camila Martins, bom dia! Bom dia, já tô seguindo. Tudo bem? No mesmo dia que você colocou lá, já tô seguindo ele. É muito legal, né? Muito bacana, adorei. E aí tem que incentivar, né? Tem que, tem que. Se a gente puder incentivar, é sempre bom. E fala dessa almofada que linda. Então, nós vamos fazer a cabana de toras, né? Que é um bloco tradicional do patchwork. E se der tempo, a gente ainda faz essa falsa janela da catedral aqui pra dar um efeito, ó. Bem bacana. Eu tenho na bancada o bloco só com a cabana de toras e tenho aqui também a janela da catedral. Vamos lá? Que legal, bora! É bem simples, tá? Você conhece a história do bloco, doutor? Não. É, log cabin, em inglês, né? E cabana de toras, na tradução aqui, porque a construção do bloco remete à construção das cabanas, que é quando você vai adicionando as toras. O centro do bloco, tradicionalmente, ele sempre tem uma cor quente, ou seja, uma cor escura. Por quê? Porque ela simboliza a lareira dentro da cabana, onde de um lado ela joga luz. Você pode perceber que o bloco é sempre claro de um lado e escuro do outro. Então, a lareira joga luz pra um lado e fica escuro do outro, a sombra do outro. Inclusive, é um bloco que, se eu não me engano, na guerra civil americana, as casas consideradas abolicionistas, elas faziam essa partezinha que representa a lareira na cor preta, negra. E aí eles colocavam, após finalizar o quilting, né? Eles colocavam na varanda ou na janela. Era um determinado código, onde as pessoas sabiam, os negros, né? Eles sabiam que ali era uma casa que acolhiam. E ali eles podiam ter alimentação, abrigo e tudo mais. É muito legal, Doutor, porque todo o bloco... Camila Martins também é com tuba, viu, gente? É legal a gente saber essa história. E todos os blocos têm uma história. Tem uma historinha, né? Tem uma história. É muito bacana você saber não só construí-lo, mas também saber a história por trás dele. Bom, Doutor, vamos começar? No meu caso aqui, meu bloco, eu coloquei a lareira no roxo, tá? Eu deixei até aqui um esquema que a gente vai subir no site, deixar no Instagram, se as pessoas quiserem fazer exatamente as cores que eu utilizei aqui. Mas você sempre tem que ter em mente que um lado do bloco é sempre claro, e do outro lado, o lado oposto, sempre escuro, tá? Então, eu comecei aqui, ó. Como eu vou fazer a almofada, eu vou cortar quatro tirinhas. Tô usando aqui uma tira de cinco centímetros. Todo o meu bloco vai ser trabalhado em uma tira de cinco centímetros. Posso mudar? Pode. A medida que vocês quiserem em casa, tá? Então, o que eu fiz? Já costurei aqui, ó, uma medida suficiente pra eu fazer a quantidade de blocos que eu precise. No caso da almofada, quatro. Se eu fosse fazer o trilho de mesa, que tá na bancada, eu faria doze blocos. Então, eu já deixaria essa tira num tamanho ideal pra doze blocos. Trouxe a primeira aqui costuradinha, que é o claro e a minha lareira, vamos dizer assim, que é o meu mais escuro. Tomei a costura pro lado mais escuro e vou fatiar com cinco centímetros. É um bloco bem fácil e se você tiver todas as tiras cortadas, você é capaz de fazer uma coxa numa tarde. Que legal. Vou deixar o mais escuro aqui pra baixo, ó. E vou vir com a minha próxima cor. No meu caso aqui do esquema é o pink. O que que eu vou fazer? Sempre empilho na mesma posição. Então, se eu tivesse aqui doze tirinhas, estaria tudo com o meu roxo pra baixo. Por quê? Alinho aqui na minha lateral e tombo direito em cima do esquerdo. Vou usar um alfinete aqui pra segurar. E vou pra máquina de costura. A margem do início ao fim é a mesma, tá? A gente não tem uma regra aqui de 0,75, de meio. A margem que você iniciar, você termina esse bloco. Ó, vou quase até o finalzinho. Venho aqui, ó. Deixo a minha agulha fincada no meu material e tombo a minha próxima fatia. Sempre com o mais escuro pra baixo. Sempre na mesma posição. Se eu intercalar isso em algum momento da construção do meu bloco, no final eu não vou ter o mesmo desenho, tá? Ó, se eu tivesse que fazer mais aqui, eu já trouxe dois adiantados, mas se eu tivesse que fazer os quatro, eu já deixaria essa tira um pouquinho maior e viria ali emendando, ok? O que eu vou fazer? Ainda ele fechado, eu venho aqui e refilo. Tiro a sobra do meu material. Olha que legal, né? A Bel falou, você tá mudo, eu tô prestando atenção. Ela tá tão bacana, né? O jeito que a Camila explica, eu acho que faz com que todo mundo entenda, né? E essa produção precisa de concentração, né, Camila? Sim, sim. Até pra essa junção, né, das cores. Depois ela vai deixar esse rascunho, né? É um script. Um script. Depois eu vou pedir pra produção colocá-la no nosso The Instagram, né? Até pode deixar filmar um pouquinho, que às vezes as meninas dão um print da nossa divulgação e dali já seguem. Tá vendo, ó? Ela fez o desenho, né, todo o rascunho dele. E os números é exatamente a ordem que a gente tá costurando aqui. Olha que legal. Ótimo. Depois a gente vai deixar no nosso The Instagram e também lá no nosso site, pra você poder preparar não só uma almofada, como dá pra preparar peças diferentes com essa técnica. Isso, dá pra preparar muitas coisas, até colchas. Então, Doutor, minha próxima carreira agora, ó, o que que eu faço? Eu sempre deixo a minha última tira pra cima. Como eu sei que é a minha última tira? Porque em determinado momento eu vou estar costurando dois cremes de uma vez só, né? Na sequência. Como que eu sei que essa foi a última tira que eu costurei? Por quê? Ela não tem costura nenhuma em cima, ó. Aqui eu tenho encontro de costura, aqui e aqui. Essa última faixa, sempre a última faixa que eu costuro, ela não tem emenda. Então, o que eu vou fazer? Uso lá a minha colinha, pego a minha próxima cor, seria o amarelo claro. Venho aqui, ó, esquerda, sempre tombo a minha fatia em cima da peça que eu vou costurar. E vamos colocar o nosso The Instagram, né? O pessoal tiver dúvida ou quiser mandar beijos. A Mara mandando beijos de Santos. Largo tudo, Doutor, até quando eu vendo uma máquina de costura. É só ver uma máquina que ela larga tudo. Eu amo as aulas de costura. A Joanice também mandando beijos de São Bernardo do Campo. A Zezé também mandando beijos. Não esqueço de falar de que lugar do Brasil estão nos acompanhando. E o pessoal aí mandando beijos também para a turma da Tulipinhas Crochê, para a Noa e para o Daniel. Camila Martins é a minha professora querida, Doutor Isa Cacilda. A Ludmila também. Lindo trabalho de vocês. Caça de Guarulhos também está mandando beijo e parabenizando a Michele. Não esqueço de falar de que lugar do Brasil estão nos acompanhando. Quem tiver qualquer dúvida, né, da aula da Camila Martins, fique à vontade. A gente tenta tirar essa dúvida ao vivo. Por enquanto não temos dúvidas e sim muitos beijos. Diz a minha alma arteira. Delícia de aula. Bom ter você com saúde, Camila. Ah, obrigada. Obrigada, meninas. Beijo para Cacilda, beijo para a Adele, Márcia, Solange, Diana, todas as minhas alunas do coração. Ó, Doutor, coloquei aqui agora a minha próxima tira, que foi o amarelo. E aí, o que eu fiz? O interessante desse bloco é que a gente sempre vai criando ele em sentido anti-horário. Você quer mostrar aqui do lado da folhinha? Só para o pessoal, ó, acompanhar. Olha que legal. Então, já estou aqui, ó. O 1 e o 2 eu já trouxe costurado. Adicionei aqui o pink, que é o número 3. E agora adicionei aqui o número 4, que é o amarelo. Qual que é a minha próxima? 5. O creme ou a cor clara. Sempre acrescento, vou aumentando esse bloco, que não tem limite, tá? Não é só até aqui. Eu posso fazer ele maior ou poderia... E com tiras maiores e menores também? Também, mesma coisa. Então, eu sempre cresço ele no sentido contrário do relógio. Aqui minha próxima tira seria a creme, ó, a branca. E aí, conforme eu vou aumentando o bloco, a minha tira tem que ficar maior. Sempre minha tira na mão esquerda, tombo para o lado direito e costuro. Tiro da máquina, refilo, passo a ferro e volto. E com isso, eu vou crescendo o meu bloco até ter este resultado aqui, ó. Começamos aqui, ó, roxo, pink, amarelo. Aí eu virei com dois claros. Que legal, né? E a partir do momento que você consegue já juntar dois claros e dois escuros, é sempre assim. O bloco tradicional, ele sempre fica na mesma medida. Então, por exemplo, a minha lareira está no centro. Então, eu teria três tiras para lá, três tiras para cá, três tiras para cima, três tiras para baixo. Como a gente vai incluir aqui a janela da catedral, eu parei este lado aqui, claro, apenas com duas tiras, tá? Mas, normalmente, a lareira fica no centro. Como que eu faço para fazer essa lareira? Vou precisar, para a almofada, quatro desse, tá? Por isso que eu já vou costurando a quantidade necessária para o final do meu projeto. Vou precisar de quatro quadrados de 18 centímetros. Vou pegar ele e vou vincar ao meio, no ferro. Bem bonitinho, tá? Para ele ficar bem alinhado. Faço isso com as quatro partes. E vou encaixar ele aqui, ó, bem do lado escuro. Ou seja, do lado que tem a sombra do meu bloco, segundo a história dele. Eu posso fazer isso de duas formas, Otan. Quem não tem muita habilidade ainda com máquina de costura, já passa uma costura de segurança aqui, tá? Quem já tiver habilidade, já vem com os dois blocos aqui, ó. Só posicionar do lado certo. Já vem com os dois blocos aqui, empilha o triângulo, já tomba e passa a costura, ok? E aí, fazendo isso, eu vou ter este resultado aqui, ó. Olha, que lindo que fica, hein? Tá? Preciso de duas partes dessa, iguais a essa. Ainda assim, fiz as duas. Viu que tem uma produção aqui, né, Otan? Sempre. Mas é legal, porque aí já mostra em quantidade, né? É. Aí, ó, fazendo isso, eu vou ter, depois eu emendo aqui o meio, vou ter esse resultado. Por que que a gente fala que é uma falsa janela da catedral, Otan? Porque aqui, ó, a janela da catedral, o próximo passo agora... Deixa eu cortar aqui essa linha. O próximo passo agora é a gente dobrar isso daqui. Por isso que eu fiquei de olho nos alfinetes da arte. Esse é o segredo. Ah, deixa eu pegar o alfinetinho. Posso liberar pra ela? Você libera? Isso aqui é de umas tulipinhas. Liberou, hein? Ganhou. Nossa! Ganhou até o alfinetinho da arte. Vou abrir pra usar, deixa eu ver. E aí, Otan, o que que eu vou fazendo? Eu vou dobrando aqui, ó, como ele já tá costurado, ele tá aberto aqui embaixo, porque eu só encaixei ele nas costuras. Então eu vou dobrar isso daqui, ó, fazendo uma bordinha. A janela da catedral original, antes de eu fechar isso daqui, eu pôr um tecidinho aqui pra fazer um fundo aqui no meio. Por isso que a gente chama aqui de falsa janela da catedral. Venho aqui, ó, alfineto. Antes de alfinetar, passar isso daqui bem a ferro pra já colar na minha manta, tá? Tô usando aqui as mantas da Pegorara, então eu tô usando a R1. Enquanto ela vai ajeitando tudo, né, pra finalizar a peça, eu vou mostrar o kit de hoje pela África Artesanato. Você que tá chegando agora, quer essa tesoura sonho de consumo, prestem atenção, kit exclusivo que a África preparou pra vocês com muito carinho. Você que tá acompanhando aí, essa tesoura aí é de 30 centímetros, é tesoura sonho de consumo pra quem trabalha com artesanato, é uma tesoura considerada tesoura de alfaiate. Você trabalhando com essa tesoura, você vai saber o que eu tô fazendo, hein, o que eu tô falando. Além dessa tesoura, tem o kit multiuso, que é essa tesoura com amulador. Então essa tesoura premium, mais a tesoura com amulador, mais um cortador circular, além do refil do cortador, fita métrica e ainda caneta fantasminha. Olha, esse kit tá pra lá de especial, hein. Tesoura premium, eu vou repetir, tesoura premium, mais a tesoura multiuso com amulador duplo, cortador, refil do cortador, fita métrica e caneta fantasminha. É um kit pra você que ama costura e principalmente ama tesouras. De R$ 299 hoje, por apenas R$ 199,00, pras primeiras 30 pessoas, hein. Eu vou repetir, as primeiras 30 pessoas que forem agora pro site africanartesanato.com.br terão R$ 100,00 de desconto pra adquirir esse kit, hein. Abre a câmera do seu celular e vai pra SQR Code e aproveite de R$ 299,00 por apenas R$ 199,00. É claro que no site da África Artesanato, você tem tecidos, tem material pra quem trabalha com pintura, o pessoal que gosta do tricô, crochê, enfim, africanartesanato.com.br Mas doutor, eu quero pedir pelo WhatsApp, eu vou deixar o WhatsApp bem grande pra você poder falar agora mesmo com a nossa equipe e se você mora em São Paulo, vai receber ainda hoje esse kit, vou repetir, de R$ 299,00 por apenas R$ 199,00, sonho de consumo aí pra quem precisa de tesouras e esse cortador circular, tá bom? Africanartesanato.com.br, as primeiras 30 pessoas vão aproveitar desse preço especial. Bom, alfinetei tudo, né? Alfinetei tudo, deixei dobradinho aqui, ó. Eu vou até o limite sem puxar, né, sem forçar o meu material pra não ficar torcida a minha peça. E agora eu vou na máquina de costura, eu vou passar uma costura nessa bordinha e aqui na parte de fora também. Vou fazer um pedacinho aqui e depois a gente já mostra isso na peça pronta. Tá. O fechamento da almofada, a gente já ensinou aqui outras vezes, né, doutor? A gente já ensinou outras peças. Então quem quiser fazer a almofada, já temos a aula ensinando. Vou fazer só um lado aqui. Enquanto isso, já podemos pôr o de Instagram da professora, hein? Da professora Camila Martins, que é o Luca... Eu ia falar Camila Martins. É o Luca Pet, que é o filho dela, tá? Luca Pet é o de Instagram da professora, tá? É isso aí. Faria a costura aqui na bordinha, ó. E aí eu vou ter este resultado aqui, ó. Segurei aqui, que é o que tava solto, e segurei aqui também, que era o meu encaixe. Então eu fico com esse acabamento. Lembrando que a janela da catedral em si, nós teríamos um tecido aqui no meio contrastando. E aí vários blocos daria a impressão da janela. Olha que almofada espetacular! Que linda, né, gente? Olha que presente, né? Ou que se você for vender, que peça exclusiva, linda, né, que a Camila trouxe. Esse acabamento aqui, ó, doutor, da almofada, nós já ensinamos também naquela estrela de oito pontas. Então quem quiser, vai no YouTube, né, do Ateliê na TV, tem lá a nossa aula também. Tem essa aula, né? Já já vou mostrar de novo as peças da Camila, né? Mas eu tenho que convidar você pro nosso festival de patchwork, né? Nossa primeira viagem, depois de dois anos e quatro meses, com o curso, será no mês de agosto. E já está confirmado, nós iremos pro festival de patchwork! Uuuuh! Ó, é o seguinte, hein? Do dia dezoito até o dia vinte e um de agosto, vai para a Água de Lindóia. Nós ficaremos quatro dias no Hotel Majestic. Ah, eu não vejo a hora, hein? E o bacana é que se você tá começando agora no mundo do patchwork, vai poder ir pro básico. E aí vai fazer aula com a Maura Castro, com a Eunice Mansi, com a Lígia Dalpós e com a Ângela Garcia. Vai fazer aula com todos esses professores, com todo o material incluso, pra você sair com quatro peças incríveis. Além de muito aprendizado, você vai fazer amizades pra vida toda. E se você já costura, você vai pro avançado. E olha só, hein? Olha quem estará conosco no avançado. Eliana Cândido, a Ana Helena Abreu, a Kátia Saito e a Marina Land. Também vai fazer aula com todos esses professores. Os ônibus levando vocês até o Hotel Majestic em Água de Lindóia. Saem do aeroporto de Guarulhos, Congonhas, Rodoviária do Tietê e Barra Funda. Então você que está nos assistindo em qualquer parte do Brasil, poderá participar dessa viagem inesquecível. Abre a câmera do seu celular, já vai pro QR Code e eu mando uma mensagem agora pra esse número do WhatsApp. Vou deixar o WhatsApp bem grande. Pra que hoje, nesta terça-feira, você possa entrar em contato conosco e garantir uma viagem pra você. Pra você se divertir, pra você conhecer novas pessoas, pra você atualizar as suas técnicas de patchwork, pra você ser feliz. Às vezes a gente pensa em todo mundo, mas esquece de pensar na gente. E tá na hora de você pensar um pouco em você também. Então tá aí o número do WhatsApp pra que você possa sim viajar, ser feliz e fazer parte da família Tireia TV. Então vou deixar o WhatsApp, porque nesse mesmo número, vocês têm informações do Festival Só de Bonecas, Festival Só de Patchwork e a nossa tão esperada viagem de Água de Lindóia, além das caravanas, tá? Lembrar que amanhã começa a artesanar o Sul. Então vocês de Porto Alegre, alô Rio Grande do Sul, alô vocês, prestem atenção que amanhã começa a artesanar o Sul, hein? Alô Porto Alegre, alô Rio Grande do Sul, amanhã do dia 29 amanhã até o dia 2. Tá confirmado já, tá? Mandar um beijo pra todo mundo do Rio Grande do Sul. Vale a pena vocês prestigiarem essa feira e as informações, vocês já sabem, wrsaopaulo.com.br. Depois da artesanal Sul vai ter artesanal no Odeste, mega artesanal. Ah, um beijo pra Rita, pro Vander, parabéns, muito sucesso aí. Vamos colocar o The Instagram de novo da Camila Martins, que é o Luca. E aí eu pergunto pra você, professora, você vende também às pressas? Tudo, toda a bancada venda, exceto o painel de carretel, que é um presente da minha aluna Adele. Beijo, Adele. Mas tudo que tá aí na bancada, acho que vende. A almofada também. Também, a almofada também, trilho também. A gente sempre traz sugestão de venda, né, Doutor? Porque o pessoal que tá em casa, muita gente perdeu o emprego, tá se reerguendo, né? Tá se reestruturando. E o artesanato, além de deixar a mente, né, em ordem, ainda dá pra fazer uma graninha. Luca Pet com dois C's, agradecer demais a Michele, agradecer demais a Camila Martins. E sempre a você, pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Esse programa é feito diariamente pra você. Que você tenha uma terça-feira abençoada, uma terça-feira maravilhosa. Fique com a programação na TV Gazeta. A gente volta amanhã às 10h15. Tchau, pessoal. Beijo, 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 beijo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Feltros Santa Fé Singer Tecbond Mega Artesanal African Artesanato